Hoje, 9 da noite, na Record TV tem Campeonato Carioca, Volta Redonda e Vasco da Gama, você acompanha ao vivo, você do estado do Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Amazonas, em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, Sergipe, Piauí, Amapá, Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina e Paraná, vocês que moram nesses estados, na Record TV, às 9 da noite, Volta Redonda e Vasco da Gama, não percam!